Voltando e aproveitando um pouco aqui a presença de Amaral, que eu me lembro muito bem dos nossos bons tempos da redação da Folha da Praia, que entre uma matéria e outra, sempre era interessante escutar Amaral falar sobre ficção científica. Amaral sempre foi um grande leitor de ficção científica. E na imagem de Kubrick, quando o macaco descobre que ele pode matar outro animal usando um osso, ali parece que começa uma viagem que não tem fim. Não é somente matar o animal. O macaco descobre o instrumento, quer dizer, algo que vai além da pata. A tecnologia. Algo que vai além da sua pata e que aquela tecnologia conquista o mundo. Na hora que, porque aquilo é muito bem feito, muito bem erudido, na hora que o osso se transforma em uma nave espacial. Agora veja, da Guerra Fria para cá, porque é claro que as economias, principalmente nos Estados Unidos, precisavam continuar gastando com a corrida espacial. Você imagine quanta coisa na economia dos Estados Unidos não estava diretamente ligada à corrida espacial. Começou-se então a construção de uma estação espacial perto da Lua. E veja bem, o objetivo era que observássemos mais de perto o cosmos, com aquele objetivo sempre de descobrir duas questões. Primeiro, se estamos sozinhos ou não. É uma grande e velha questão. Segundo, se há algum planeta ou algum satélite ou alguma coisa, com condições semelhantes às condições da Terra. Habitável. Habitável. Quer dizer, o mais semelhante que se encontrou até agora é justamente Marte, que é inóspito, é um lugar impossível de se viver. É impossível de se imaginar que isso podia ir para lá. Como a gente sair do Brasil para ir morar no Saara. Um minuto. Sem capacete, o ser humano vive um minuto. Em Marte. Em Marte. Sem proteção. Sem proteção, um minuto. E a temperatura ambiente é 100 graus negativos. É uma temperatura insuportável também. Tem vários fatores. Enfim, agora verifique. Até o dia 31 de agosto, agora, em 2003, as inscrições estão abertas. Vocês podem. Se ainda não se inscreveram, podem. E até 2022, nós vamos ter várias oportunidades de conversar sobre esse assunto. Olha, eu fiz uma citação sobre os ONS. E a semana passada nós falamos sobre esse assunto. Sobre o projeto de arrecadação colaborativa para lançamento de um DVD com bandas de Sergipe. A semana passada, as colaborações estavam em 16%. Hoje à tarde, já estavam em 23% e faltam 27 dias. Então, nos próximos 27 dias, quem quiser colaborar com os ONS, é só acessar catarse.me barra ZONS e colaborar com o projeto. Quero também registrar que hoje, quinta-feira à noite, todas as quintas do mês de agosto, A nossa artista, a nossa cantora, Patrícia Polain, está no Rio de Janeiro, no Bar Semente na Lapa. É um bar pequeno, porém significativo. Grandes nomes da MPB já passaram pelo Bar Semente. Aliás, essa é a segunda temporada de Patrícia no Rio de Janeiro. Ela está fazendo uma carreira por lá, o que é muito interessante para a gente, porque ela leva outros. Nessa primeira temporada, ela levou vários outros compositores e músicos, principalmente, Sérgio Panos, que fazem uma palinha no seu show. Amaral, neste show que está acontecendo hoje, neste momento, e vai acontecer nas quintas-feiras de agosto, ela está na companhia do percussionista Pedrinho Mendonça. E o nome do show, Amaral, é delicioso. Ele traz o que há de melhor em termos de criatividade. As canções Tarja Preta. As canções Tarja Preta. Belíssimo nome. Legal. Olha, nós já passamos por Sergipe, por Aracaju, por Marte. Vamos agora passar por um lugar que nós nunca mais fomos. Já tem alguns contrapontos que a gente não pousa no Congresso Nacional. Veja só, depois daquela proposta da presidente Dilma de fazer um plebiscito, houve uma resistência do Congresso, mas agora os partidos, tradicionalmente considerados mais à esquerda, estão apontando que a culpa é do PMDB e estão querendo aprovar no Congresso o plebiscito de novo, sem a participação do PMDB, que é identificado como o partido que estava atrapalhando esse plano do plebiscito. É um partido fisiológico. É evidente que ele não quer perder nenhuma vantagem, as grandes vantagens que tem conquistado. É um partido... nós sabemos disso. É um partido fisiológico. PT, PSB, PDT e PCdoB estão puxando essa proposta de aprovar um projeto legislativo chamando o plebiscito para a reforma política. E as perguntas já estão formuladas. Olha, sobre financiamento das campanhas, e eu vou soltar as perguntas aqui no contraponto, viu? Vocês concordam que empresas façam doações para campanhas eleitorais? Eu não concordo. Esse é o grande problema é esse, de corrupção. Segunda pergunta, vocês concordam que as pessoas físicas façam doações para campanhas eleitorais? Essa eu concordo. Terceira pergunta ainda sobre financiamento. Vocês concordam que o financiamento das campanhas eleitorais deva ser exclusivamente público? Não, eu acho que deve ser um misto entre público e entre o cidadão. O cidadão vota, ele vota, ele escolhe um partido. Ele tem uma ideologia, ele tem uma linha. Então, ele pode colaborar financeiramente com aquele partido que ele simpatiza. Ele não só vota, mas ele colabora financeiramente com o partido. É voluntário, né? É voluntário. Agora, em empresas, não. Isso não constitui uma reforma política. Ah, não. Isso é apenas um dos pontos, viu? O que nós precisamos é de uma reforma política. O que eu pensei que iria acontecer, e fiquei muito entusiasmado com isso, quando a presidente convocou, era que seriam convocados constituintes específicos. Isso seria o mais correto. Seria, ou assim, ou o PMDB vai se interferir, se for feito uma reforma política por esse Congresso, ou se for feito assim, aos pedaços. Porque veja, você vota no partido, que partido? Que partidos existem com ideologia? Nenhum. Os partidos têm representatividade? Eles não representam mais segmentos da população. Eu acho muito difícil fazer qualquer coisa do Congresso. O PMDB é muito grande. E ele tem instrumentos, e ele sabe manejar esses instrumentos internamente, e ele conseguirá com muita facilidade inviabilizar os movimentos se ele não estiver participando disso. Talvez a ideia seja deixar claro para a opinião pública quem é que não quer que nada mude. Ou seja, quem é que quer que tudo continue como sempre esteve. Mas não é só o PMDB. Nós temos partidos de alas mais tradicionais, mais voltados à direita, como o DEM, o PSDB, partidos como o PP, que eles também estão engajados, eles são de uma ideologia conservadora. E o nome conservador já diz, o conservador quer manter tudo como está. Agora, para onde o PMDB pender, pesa, porque ele é um partido muito grande. Olha, outra pergunta que está também no projeto, essa não diz respeito ao financiamento, é a seguinte, vocês concordam que a população participe opinando e propondo pela internet quanto à apresentação de propostas de emenda constitucional, projeto de lei complementar e projeto de lei ordinária? Isso é relativo, quer dizer, isso é uma coisa da modernidade. A representatividade da população se dá através dos eleitos. Numa democracia, quem representa o povo são os deputados, os vereadores, são as pessoas que nós elegemos. O processo de escolha dessas pessoas é que está deturpado e precisa ser modificado. Eu acho que é isso. E tem uma última pergunta, essa bem mais formal, que é a seguinte, vocês concordam que as eleições para presidente, governadores, prefeitos, deputados, senadores e vereadores devam ser realizadas no mesmo ano? Claro que sim. É, eu acho uma coisa muito complicada, né? A gente nunca teve isso no Brasil, não sei como que seria, né? Em todos os níveis você está elegendo num país dessa extensão continental, você fazer uma eleição dessa, talvez durasse três dias, né? Mas por enquanto é só um projeto, vamos ver no que é que dá. Tem país que faz a eleição, junta o plebiscito com eleição, faz dez perguntas, você quer isso, você quer aquilo que mais é a eleição? Ela conta o plebiscito de reforma política, eu acho que se botou um pé na parede aí, porque tem uma outra alternativa que seria a melhor, que seria um referendo, que seria o Congresso, a Câmara fazer um projeto de lei de reforma política e a população referendar esse projeto. É, mas é outro... Dizer se é esse ou não. Mas seria outro Congresso, olha, porque o que é que nós teríamos? Nós teríamos constituintes... Não, mas a população vai ler e vai dizer se quer ou não, Amaral. Constituintes, não, mas se quer ou não, como é que o PMDB vai permitir que se produza um documento que minimamente possa ser apreciado? Olha, a conversa... Mas olha, se nós pudéssemos elegir... Eu vou chamar porque a produção está dizendo, Amaral, que o tempo acabou, olha, não é mais que nós podemos continuar, é que acabou, o contraponto agradece aos contrapontos... Vamos voltar com essas e outras discussões e na próxima semana estaremos aqui de novo na TV APRP. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri